Estamos de volta às 7 horas e 6 minutos, falando agora de acidentes, porque o mês de outubro terminou com um acidente na região do Vale do Rio Doce. Uma batida entre dois carros, entre eles um Fusca, foi registrada na BR-116 em Santa Rita de Minas. No bloco anterior, eu me despedi do Sávio, mas ele volta ao vivo, só essa vez, né Sávio, para falar desse acidente. Pois é, Saulo, estamos de volta, né, e para falar desse acidente grave que ocorreu na BR-116 na noite dessa quinta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o Fusca seguia no sentido a Santa Rita de Minas, quando ao tentar cruzar a rodovia para acessar um posto de combustível, acabou sendo atingido por um outro veículo que vinha no sentido contrário. O impacto da batida foi tão forte que o Fusca ficou completamente destruído. O motorista do veículo precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Caratinga. A frente do outro veículo envolvido neste acidente ficou bastante destruída e o motorista foi socorrido por uma equipe da Eco Rio Minas. As causas do acidente estão sendo investigadas pela PRF. Eu volto com você, Saulo.